Olá, alunos do curso básico do Microsoft Excel. Nesta videoaula estudaremos o localizar e substituir e o colar especial. Vamos voltar a trabalhar com a nossa primeira pasta, nossa pasta de trabalho. E aí temos nossas três planilhas, agora com gráficos. E vamos ver o recurso inicialmente de localizar e substituir palavras. É um recurso bastante simples e que nos ajuda, no caso de planilhas muito extensas, a localizar um texto ou a substituir uma palavra por outra. Na guia de opções, na página inicial, a última opção é a opção localizar e selecionar. E aqui você tem localizar e substituir. Clicando no localizar, você vai ter a caixa localizar. Que também já inclui o substituir. Você escolhe se vai usar só localizar ou substituir. O localizar te permite encontrar uma palavra na planilha. O substituir permite que você encontre a palavra e substitua por outra. Então, vamos começar a fazer aqui uma pesquisa. Iniciando com as letras ME. Vamos ver o que acontece se eu pesquisar ME na planilha. Ele achou aqui ME. Localizar a próxima para você ver a próxima ocorrência. Aí tem nome. Almeida. E aí, acabou ou acabaram-se os MEs. Então, você pode usar para localizar uma pessoa na planilha. Se você tem uma planilha de funcionários. E tem muitos funcionários. Você digita o nome do funcionário e manda localizar. Ele localiza. Voltando ao exemplo do ME. Se você optar pelo localizar tudo. Ele abre aqui embaixo. Uma relação de onde está cada um. E você pode ir clicando. Ele lista todas as ocorrências. E você pode ir clicando. Então, se você colocasse. Aqui. Ana. E tivesse na sua planilha. Cinco anos. Se você optando por localizar tudo. Ele mostraria todas as anas. Da sua planilha. E você poderia. Navegar clicando. Entre uma e outra. Então, esse é o recurso localizar. E nós temos também o recurso substituir. Por exemplo. Eu vou substituir Ana. Maria. É só clicar substituir. E ele faz a substituição. E agora. Maria. Por Ana. É só clicar o substituir. E está feito. Além disso. Temos algumas opções a mais. Inicialmente. Temos a opção de. Fazer a pesquisa na pasta de trabalho toda. Fazer a pesquisa por coluna. Ao invés de por linhas. O padrão do Excel. É pesquisar. Linha por linha. Procurando o seu texto. E você pode alterar. Para procurar por coluna. No caso de uma. Relação de nomes. Que estão em uma coluna. A pesquisa vai ser mais rápida. Se a planilha for grande. A pesquisa vai ser mais rápida. Se você optar. Por pesquisar por coluna. Porque ele vai fazer. Pesquisar uma coluna inteira. Quando acabar. Ele passa para a próxima. Então. Se os nomes estão em uma coluna. Vai ser mais rápido. Ele procurar em coluna. Do que ele procurar. Em linha primeiro. Até chegar no nome da pessoa. Então. Você pode optar por. Fazer a pesquisa em linha. Ou fazer a pesquisa em coluna. Passando de uma coluna para outra. Você tem a opção. De que a pesquisa. Examine fórmulas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Do que seria examinar fórmulas. Se eu procurar só o MA. Localizar tudo. Ele achou o MA. Aqui em soma. Veja que aqui não tem a palavra MA. Aqui tem a. Turma. Maria Silva. Maria Guimarães. Média por matéria. Cadê o MA daqui? Está na palavra soma. Isso. Eu fiz a pesquisa na pasta de trabalho inteira. Então. Aqui ele está mostrando a planilha. Planilha flor de pagamento. Planilha boletim. Planilha cotação. Se eu mudar para fazer a pesquisa só em planilha. E pedir para localizar tudo. Aí ele vai trabalhar só com a planilha cotação. Se eu marcar a pasta de trabalho inteira. Ele pesquisa. Toda a pasta de trabalho. E me mostra todos os MA's. Que tem na planilha. Incluindo nas fórmulas. Eu posso trocar. De fórmulas para valores. Se eu localizar tudo agora. Ele não mostra mais fórmulas. Só mostra os valores que tem a palavra MA. E eu posso navegar por aqui. Vamos fazer o mesmo com o ME. Localizar tudo. Então veja que por aqui eu navego. E veja onde tem o ME. Silvia Menezes. Rita Almeida. Nome. Planilha folha de pagamento. Aqui eu tenho diferenciar maiúscula de minúscula. Se eu marcar isso aqui. E localizar tudo. A Silvia Menezes vai desaparecer. Dessa lista. Porque eu estou procurando o ME minúsculo. E aqui eu estou dizendo. Para ele fazer diferença. Entre maiúsculas e minúsculas. Então não tem mais Silvia Menezes. Porque o ME de Silvia Menezes. Está em maiúscula. E o ME que eu estou procurando. É em minúscula. Então é uma maneira de você fazer com que sua pesquisa fique mais restrita. Se você sabe que o que você quer encontrar está em minúscula. Você marca diferenciar maiúscula de minúscula. Dessa forma você diminui a quantidade de itens encontrados. E comentários. Nós não vimos ainda como fazer comentários. Mas dentro do Excel é possível você inserir um comentário para cada célula. Você pode colocar diversos comentários na planilha. Podem ser comentários explicativos. Você pode colocar um comentário explicando alguma coisa relacionada à célula. E optando por examinar comentários. Ele vai fazer a pesquisa só nos comentários. Não vai pesquisar nos valores. Temos também a opção coincidir célula inteira. Vamos voltar aqui para a opção de valores. O coincidir célula inteira vai fazer com que a pesquisa só localize o conteúdo se ele coincidir com a célula inteira. Então eu não posso mais usar para pesquisar o ME porque não tem nenhuma célula que esteja totalmente preenchida com o ME. Nesse caso eu teria que digitar um nome completo de uma pessoa como por exemplo a Leila Oliveira se eu procurar Rita ele não vai encontrar para eu encontrar Rita eu tenho que colocar Rita Almeida isso porque foi marcada a opção coincidir célula inteira coincidir conteúdo da célula inteira você também pode fazer a pesquisa por formatação pesquisar conteúdos que estejam com algum tipo de formatação eu vou colocar aqui negrito e posso até retirar o nome e pesquisar apenas textos em negrito observe que ele está localizando os textos que estão em negrito então você tem a opção de procurar ou eu também posso procurar palavras que estejam em negrito por exemplo a palavra extra ele localiza se eu mandar procurar Ana ele não vai encontrar porque a Ana não está em negrito mas eu poderia por exemplo no caso da Ana tirar o negrito e escolher a cor de fundo agora tem que ser a cor de fundo certa eu suponho que seja essa não é essa cor de fundo vamos tentar essa daqui ah, e também tem que desmarcar aqui o coincidir célula inteira senão ele não localiza a Ana eu vou voltar para esse de cá que eu acredito que seja o correto pronto, aí está localizou a Ana porque eu marquei a cor de fundo vamos fazer um outro teste aqui está a pasta de trabalho inteira eu vou marcar Maria eu sei que tem Maria aí em algum lugar vim aqui em formatar tem a opção de limpar a formatação vamos localizar Maria vamos colocar aqui MA mas MA em negrito vamos ver se tem algum MA em negrito ele achou vamos colocar localizar tudo assim a gente vê os MA que estão em negrito o Master Info o Boletim de Notas e o Média por Matéria então você tem a opção de pesquisar uma palavra que esteja em um determinado formato caso você queira limpar a formatação é só clicar em opção limpar e o substituir nós já vimos como é só escolher o que você quer e substituir por sendo que na substituição você também pode optar por marcar uma cor e tem também a opção de substituir tudo se eu colocar aqui substituir MA por MI substituir tudo ele me avisa que fez 14 substituições e agora é só a gente procurar aqui na planilha que a gente vai encontrar todas as substituições que ele fez eu optei por substituir tudo deixa eu ver se aqui as fórmulas erradas porque ele trocou MA por MI nesse caso a melhor forma de resolver de consertar o que eu fiz é desfazendo substituir como foi uma operação só que fez toda a substituição um desfazer já resolve todas as substituições feitas então de localizar e substituir nós já vimos o suficiente vamos ver o colar eu vou criar uma planilha vazia aqui e aproveitar para mostrar para vocês que é possível mudar a posição das planilhas que já estão aqui nas guias você pode mudar a ordem definir a ordem que você quiser copiando e arrastando então eu vou deixar a ordem que estava inicialmente folha de pagamento boletim cotação mas essa plan 1 que eu criei eu quero que ela fique no final da planilha é só clicar e arrastar não tem nenhum mistério o que nós vamos ver agora é o colar especial tem algumas opções bastante interessantes vamos selecionar aqui a linha de título podemos copiar por aqui ou usar o ctrl c ou copiar com o botão direito como eu já tinha dito em outro vídeo existem diversas maneiras de se fazer a mesma operação no excel nem sempre vamos ver todas elas e aqui com o botão direito eu tenho algumas opções de colar essa primeira é a opção padrão equivale a colar até o símbolo o símbolo aqui o ícone é o mesmo equivale a colar normal e o colar normal envolve tudo cola tudo que foi copiado no destino no caso mas eu tenho aqui a opção de colar somente valores observe aqui eu ainda não colei nada ele está me dando uma prévia do que vai acontecer se eu escolher a opção se eu escolher essa opção ele vai colar com formato com formatação com tudo se eu escolher essa opção ele vai colar apenas os valores essa aqui cola apenas fórmulas essa outra ela transpõe o que é transpor se os dados copiados estiverem em coluna ele cola em linha se estiverem em linha ele cola em coluna e essa outra aqui cola só a formatação ela não cola o conteúdo e essa aqui cola vínculo que é um assunto que será visto no Excel avançado a questão de como vincular dados de uma planilha em outra planilha então não não vem ao caso agora a gente falar sobre colar vínculos estamos chegando ao fim do curso básico e vocês podem fazer o curso avançado onde vocês vão ver mais recursos do Excel incluindo a vinculação de células de uma planilha com outra planilha uma opção bastante interessante é colar valores quando você não quer trazer a formatação esse colar valores também ele transforma fórmulas em números observe que aqui esses valores são fórmulas se eu copiar esses valores aqui trouxer aqui para minha outra planilha colar valores observe que ele cola os números e não as fórmulas eu vou apagar tudo isso aqui que é só para teste vamos voltar aqui copiar novamente e agora eu vou escolher por colar fórmulas ele copia as fórmulas trazendo a fórmula para essa planilha como eu não tenho nenhuma informação de C12 a C17 a soma vai dar zero o máximo vai dar zero o mínimo vai dar zero e a média vai dar divisão por zero porque nenhuma calculadora nenhum sistema computacional consegue dividir alguma coisa por zero e o cálculo de média envolve divisão se não tem nada para ser dividido a média vai dar esse erro que é a divisão por zero vocês com certeza já devem ter visto o erro na calculadora quando você tenta dividir qualquer número por zero em qualquer sistema que você tentar fazer essa divisão vai ser exibida uma mensagem de erro então esse erro é porque não tem nada para calcular a média não tem nada para dividir e divisão por zero da erro então eu tenho a opção de copiar e na hora de colar eu decido o que é que eu vou colar eu posso colar tudo aqui também vai dar divisão por zero porque eu colar tudo cola a fórmula cola a formatação então colando fórmula como aqui não tem números basta eu acrescentar um número dentro dessa faixa c12 e c16 então entre c12 e c16 se eu colocar um número já sai esse erro daqui se eu colocar outro número ele vai fazer a média aqui é a soma e aqui é a média a mesma coisa aqui basta colocar um número então a soma é 3 a média é 3 o maior é 3 o menor é 3 se eu colocar aqui 7 aí eu tenho a soma é 10 a média é 5 o maior é 7 o menor é 3 então como não tem valores nessas áreas não tem soma tem divisão por zero não tem maior e não tem menor então eu tenho a opção de copiar somente a formatação essa opção aqui então copio só a formatação então esse é o colar especial vamos só experimentar um pouco do transpor que é uma opção interessante vamos pegar essa coluna aqui copiar e vamos usar aqui o transpor que é esse rapazinho aqui ele copia o que está em coluna ele copia para a linha então vou copiar aqui lembre-se que para copiar pode ser ctrl c pode ser botão direito tem várias formas de fazer e na hora de colar eu tenho a opção de transpor então o transpor ele sempre inverte se está em linha ele transforma em coluna se está em coluna ele transforma em linha se eu quiser pegar essa galera aqui toda e transformar ela em colunas é só transpor com isso aí vimos o colar especial localizar e substituir encerramos mais uma videoaula estamos chegando próximo próximos ao final do nosso curso então até o nosso próximo video pessoal